Música Você faz parte de uma banda de jazz e começa a tocar, vai! Toca, vai, 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 toca, vai, vai tocando, tocando, toca, 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 isso, vai, isso, contrabaixo, vai, nossa líder, vai, vai, toca, 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 vai! Vai, tocando, 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 isso, tocando, toca, toca, vai banda, vai, 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 tocando, vai, tocando, tocando, vai, isso, vai, tocando, isso, muito bem, tocando, é, tá tocando bem aí, vai, tocando, 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 perfeito, vai banda, isso aí, é o jazz, é o jazz, ainda estamos no jazz, teclado, nossa líder, isso, tocando, 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 isso, vai, contrabaixo, vai, toca o teclado ali, nossa líder, vamos mudar o ritmo, vamos mudar o ritmo pro rock! Agora é o rock, vai, agora vai, agora vai Vai, arrebenta, arrebenta no rock, vai Arrebenta, 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 arrebenta Vai, toca, toca, isso, vai Toca, vai, isso, vai, batera no rock Vai, batera no rock, vai Toca, 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 isso, vai Tocando, 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 isso, vai Vai, nossa líder, nossa líder Vai, tocando, vai, eu não sei o que é Vai, violão, deve ser que tá Vai, vai, tocando, tocando, tocando Vai, toca, 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 isso, vai Batera, nossa líder, vai, toca, toca, toca Presta atenção, banda! Presta atenção! Presta atenção, banda! É o mesmo instrumento! Só que inverte a mão! Inverte a mão! Inverte! Inverte a mão! Inverte! Isso! Inverte a mão! Inverte, inverte, isso. O teclado invertido, vai. Inverte, inverte, isso, vai. Inverte, inverte. Inverte a mão. Vai, vai. Tocando, tocando, tocando. Isso, a bateria invertida. Isso, vai tocando, tocando, tocando. Tocando, tocando, tocando. Isso, vai. Só que vai pra cima a bateria aqui. Vai, toca a mão. Vai, toca, vai. Banda, é o mesmo instrumento, só que em vez de tocar com a mão, você toca com os pés. Toca com o pé, com o pé, com o pé, com o pé. Toca com o pé, é com o pé, com o pé. Com o pé, com o pé, com o pé. Isso, com o pé. Toca com o pé. Vai, vai, com o pé. Isso, vai, com o pé, com o pé. Isso, vai. É o mesmo instrumento, tocando com o pé. Isso, vai. Só com o pé. Só com o pé. Tem bada de nível. Vamos mudar o ritmo. Vamos mudar o ritmo pro sertanejo. Agora é o sertanejo. É o sertanejo com o pé. Vai. Sertanejo com o pé, isso vai, vai sapateado aí, vai, toca com o pé, presta atenção banda, presta atenção, é o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento, tocando sertanejo com esse público maravilhoso, a gente vai mudar a forma de tocar, ao invés de tocar com o pé, agora você vai tocar com a bunda, é com a bunda, vai, vai com a bunda, vai, vai, vai com a bunda, vai, 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 isso vai, 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 3, 2, 1, olhos abertos, isso, meu Deus, ali até saiu, a cadeira aqui, a saúde falsa, mano.